Vó, vem mais pra cá. Senta aqui do meu lado. Oi, gente! Fala oi, gente, vó. Fala! Oi, gente! Hoje eu separei quatro vídeos pra mostrar pra minha avó. Deixa eu ver se a câmera tá boa. Quatro vídeos pra mostrar pra minha avó e vamos ver a reação dela. Senta aqui, vó. Deixa eu ver se o head tá funcionando. Primeiro vídeo, vó. Cuidado com as palavras, hein? Cuidado com o que você vai falar, porque eu não quero ser processada por ter palavreado. Ó, vem cá. Ai, consegui na cabeça. Vem cá. Vem mais pra cá. É, Bruna! Vem mais pra cá! Não vai falar que eu tô gorda dessa vez. Todo mundo ficou me zoando. Ó, vamo lá. Vídeo número um. Assiste! Posso falar? Pode falar? Pode. Fala. Ai, o que que é isso? O que que é isso? É uma espinha. Gigante. Gaspo... Paróide? Ai, tô com ânsia de vômito. Ai! Ai, não tô conseguindo mais. Vamo pro próximo vídeo. Ah, é muito nojento. Vídeo número dois. Ah, coisa feia! Ridículo! Ah, não foda essa merda! Oi! Olha! Meu olho! Olha! Olha! O que que é isso? O que que é isso? Olha! Ai! Tira isso aqui, Bruna! A vó, você tem que olhar. Eu não vou olhar, não tô querendo olhar. Sabe o que que é isso aqui? Não! Você sabe o que que é isso aqui? Não sei, não quer saber. É um cavalo. Tá bom. Vídeo número três. Ou dois, três. Ai. Assiste. Assiste! Assiste! Bruna, tá vendo? Olha! 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 Olha o sorvete, olha o sorvete. Olha o sorvete, olha o sorvete. Essas porcas fazem isso! Nojentas! Agora o último. Não quero ver mais. Vó, olha, olha! Você tem que olhar! Você tem que olhar uma coisa assim, você tem que ir pra mexica! Olha! Olha, gente! Olha! O que que tá fazendo? É homem isso? É! Quebrou. Quebrou o quê? Quebrou o copo lá dentro. Ai, coisa nojenta. Ai! Tô com coisa de vómito, vou vomitar. Vai, vomita pra eu ficar mais engraçado. O vacaiada Acabou Acabou Tem isso aqui Qual que você gostou, Mara? Nenhum Vó, você tem que escolher um Não, eu não vou escolher nenhum, não gosto Então fala pra câmera qual que foi o pior O do cavalo O do cavalo? É Sério Você tá com piolho? Não Dá tchau pra eles, Vó Pra quem? Pra câmera Dá tchau pra eles Dá tchau Eu não falei, ela é louca E por favor, olha pra lá e fala A Bruna não está gorda, pode falar A Bruna não está gorda Isso mesmo Boa menina Tchau, gente Dá tchau, Vó Pra quem vou dar tchau? Pra câmera, olha pra cá e dá tchau Beijo Beijo Ah, beijo caralho Tchau, tchau